Meu querido diário, uma menina me convidou pra assistir uma peça e depois de muito refletir, eu aceitei o convite. Eu não tava afim dela, mas no fim resolvi aceitar porque eu amo e ao teatro. Era hora do Roche e o Waze tava marcando uma hora pra chegar. Uma hora preso dentro de um carro com uma menina que eu não conhecia, uma hora preso dentro de um carro com uma menina que eu não tinha interesse em conhecer. Me arrependi, me perguntei como pude errar de novo, como pude, mas uma vez saí com uma menina que eu não tava afim de ficar. Ela começou a me contar que é formada em psicologia, mas que não se identificou tanto com a carreira e por isso resolveu estudar literatura. Ela já escreveu três livros e agora tá se adentrando nas artes plásticas. Quer se tornar uma pintora, gosta de ler e é apaixonada pelas peças do Arthur Miller, meu dramaturgo preferido. Como assim? Eu sempre fui fissurado por mulheres lindas fisicamente. Mas nos últimos tempos, tem uma coisa que tem me enxigado mais do que a beleza. O conhecimento. A inteligência passou a me deixar excitado. Sem percebermos, uma hora e pouco passou voando. Quando olhamos no relógio, a peça já tinha começado. Não iam deixar a gente entrar, não conseguimos chegar a tempo. Aquela mulher que eu não demonstrei interesse físico, de repente tinha se tornado a mulher mais linda do mundo. Por que eu sempre priorizei a beleza, quando por trás de toda mulher, existe uma pessoa com opiniões, ideias, visão de mundo e tudo mais que vai além da beleza? Eu perdi a peça. Mas em compensação, ganhei o melhor sexo que já tive em toda a minha vida. Até a próxima, meu querido diário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho